Xuxa! Oi, Zé. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto! Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A CIDADE NO BRASIL